Acesse o Senhor Jesus, meus irmãos, queridos, aproveitando que vocês estão sobre os seus pés, abra comigo no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 5. Escutem com o coração que o Espírito irá vos dizer. Capítulo 1, versículo 5 do Evangelho de Lucas está escrito. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis, e eles não tinham filho, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Isabel te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. Amém? Antes de você tomar o assento, eu gostaria que você estendesse uma das tuas mãos para o altar, em minha direção, e abençoasse a minha vida com uma palavra de oração. E nós vamos orar junto nesse momento. Pai soberano, nós estamos aqui debaixo, Pai, de uma conformidade, de um propósito, Senhor. Aliando as nossas bases, Senhor, dentro do seu querer, Pai. Senhor, onde estiver uma mão, Pai, apontando para a minha vida, seja abençoado duas vezes mais, Senhor. A família desta pessoa, Senhor, os seus propósitos, sua vida espiritual, sua vida financeira, Senhor. Careço, Senhor, que o Espírito Santo me guie na tua poderosa palavra. E assim sejamos, Senhor, edificados por ela, Pai. No nome santo de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tome teu assento, meu amado irmão, minha amada irmã. Queridos, nada mais profético novamente este ano do que nós falarmos a respeito desse assunto tão importante. Voltar às bases não significa que algo na base está errado. Talvez algo que foi feito sobre ela. E não é desonroso, nem vergonhoso, quando a gente permite que Deus coloque o seu prumo e volte de novo a edificar, alinhado à base sobre aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Eu estou hoje com uma missão aqui para falar sobre, voltando à base da oração, e o Espírito de Deus colocou esse texto no meu coração aqui. Ele fala a respeito de Zacarias, um servo de Deus, um sacerdote que vai servir ao Senhor em certa feita com o seu incenso. Ele foi escolhido lá. E eu acho que o altar do incenso e o próprio incenso, eles são as duas maiores simbologias que nós podemos pegar desde lá o Velho Testamento, até a chegada do Novo aqui, para nós refletirmos a respeito um pouco de oração. Por quê? Porque diante do Santo dos Santos, onde estava a Arca de Deus, havia esse altar de incenso. E ali o sacerdote entrava com o punhado do incenso, as brasas que já foram atiradas do altar lá de fora, já estavam sobre este altar, e ele servia ao Senhor com este incenso. A fumaça saía daquele altar e adentrava diante do Santo dos Santos no propiciatório. Havia ordens específicas para aquilo fosse feito pelo menos duas vezes por dia, na manhã e à noite. E eu achei interessante, irmãos, eu poder se expressar desta maneira aqui, trazendo a nossa memória, essa cerimônia do qual eles participavam. O interessante é que, neste momento, aqui a Bíblia registra, através de Lucas, que o povo está fazendo parte daquele momento tão sublime, tão poderoso. Eles estão orando do lado de fora. Então, enquanto eu estou aqui, irmãos, colocando incenso sobre o altar, eu espero que o povo de Deus esteja orando, para que o nosso Deus aceite o nosso culto. Amém? Então, as verdades que a gente precisa entender, são duas aqui. No aspecto do altar e do incenso, que simboliza a oração, nós podemos entender que o nosso grande sumo sacerdote, o nosso Cristo, ele também, diante de Deus, agora, na verdade, à direita de Deus, intercede pelo povo de Deus. E se eu tenho essa visão, é esta mesma visão que eles têm lá de fora, crendo que aquele sacerdote que oferece o incenso, não é só por ele, mas também por todo o seu povo. Cristo, também, da mesma forma, irmãos, alinhadas com a vontade de Deus, Ele também intercede por nossas orações. Uma segunda visão que eu tiro daqui, é que, quando Pedro registra numa das suas cartas, ele diz especificamente, que nós somos a geração eleita, sacerdócio santo. E o escritor aos hebreus, deixa claro para nós, no capítulo 10, versículo 19, mais especificamente, ele diz, ó, atendo, pois, irmãos, essa determinação, essa disposição, de entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Embora, às vezes, nós lendo a palavra, lá na carta dos hebreus, não entendemos, agora não há um convite só para que você chegue no lugar santo, aonde está o altar, mas que você passe por esse véu, e entre mais perto de Deus. Entenda uma verdade, a oração te aproximará mais de Deus. Agora, é inevitável nós também deixarmos de fora algumas coisas interessantes que eu vi, quando Deus mandou Moisés construir este altar na oração. Eu quero fazer, irmãos, esta ponte de ligação, para nós ir lá, depois, para o Novo Testamento, e entendermos a base da oração, uma parte mais concreta. Olha só, duas especificações aqui, eram as mais sérias. Primeira, quando Ele designa a feitura deste altar de acássia, revestido de ouro, Deus também especifica que este incenso seria contínuo. E Paulo consegue fazer essa ligação quando escreve aos textos alonicenses, dizendo, orai sem cessar. Assim como aquele incenso, que era servido diariamente, e continuamente, perpetuamente, da mesma forma, para a igreja de hoje, para a igreja que Paulo escreve, para todas as igrejas, que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, a oração deve ser sem cessar. Mas como isso, pastor, oração sem cessar? O que Paulo registra, é que eu e você podemos trabalhar em qualquer lugar, e mesmo assim estar envolvido com Deus. Eu posso dirigir e eu ir para qualquer ambiente, em qualquer lugar, independente das pessoas que estão ao meu derredor, e mesmo assim, eu permanecer numa ligação direta, numa oração espírito com Deus. Deus não quer que essa ligação seja cortada. Agora o interessante daqui, irmãos, quando nós fazemos essa busca, pela palavra do Senhor, e compreendemos ela, é que, nesse altar, uma vez que o incenso deveria permanecer queimando, tinha que ter brasas, brasas acesas, que fariam o trabalho, a função do incenso queimar. Agora presta atenção, naquilo que eu vou te dizer, porque logo abaixo, que Paulo também diz para os textos alunicenses, ore sem cessar, ele também diz assim, olha, tudo seja apresentado, com derem graças por tudo, e no versículo 19, 5 e 19, ele diz uma coisa, não extingam o Espírito Santo. Se antes, as brasas do altar eram tiradas, para que o incenso fizesse o trabalho, agora Paulo diz assim, que a nossa oração, o incenso da igreja, só subirá diante de Deus, se o Espírito de Deus, estiver aceso, em um dos nossos corações. Deixa eu declarar uma verdade para você, porque nós estamos falando de base, meu objetivo não é fazer movimento aqui, mas falar seriamente, a respeito da oração, não ore sozinho. o Espírito Santo precisa te acompanhar, nessa entrada para o teu quarto, o Espírito Santo precisa te acompanhar, mesmo quando você estiver dirigindo dentro do teu carro, e ninguém mais estiver vendo, o Espírito Santo precisa estar com você, e não só de uma forma assim, simbólica, verdadeira, um fogo aceso que arde em nosso peito, por isso que nós devemos dar graças a Deus, porque um dia Cristo foi para Deus, mas enviou o Consolador, porque vindo o Consolador atua, e a minha oração é aceita. Posso ouvir um glória a Deus, por causa disso? Por isso que Ele disse, não extingais o Espírito Santo, a oração é o incenso, mas o fogo é o Espírito Santo, são essas brasas acesas que fazem esse trabalho. A segunda especificação, que deixa claro aqui, a despeito daquilo que nós estamos tratando, e eu acho relevante eu poder falar essa verdade para vocês, é que Deus disse para Moisés, Moisés, não ofereçam incenso estranho, êxodo capítulo 30, não ofereço, aí me dá uma direção, e uma verdade, porque não é qualquer oração que Deus aceita, eu devo dar graças a Deus, e você também deve dar, por todas as orações que você fez até hoje, e elas foram atendidas, amém? Mas deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, você também deverá dar graças a Deus, pelas orações que não foram atendidas, você imagine nós estarmos debaixo de uma emoção, aversa vontade de Deus, e nesses momentos de indignação, até mesmo de ira, nós declararmos palavras diante de Deus, e queremos que Deus tome alguma iniciativa, e se Deus fizesse isso, misericórdia irmãos, dê graças a Deus, porque teve algumas orações, que Deus disse, não vou levar, nem conta esse negócio, porque se eu fazer, ele vai se arrepender amargamente, ali para frente, ele está pedindo uma coisa, que ele não está sabendo, ele está pedindo uma coisa, que ele não está entendendo, mas deixa ele desabafar, Deus entende mais como desabafar, do que com uma oração, dê glórias a Deus, pelas orações que você não foi atendido, e mesmo que isso gere uma certa tristeza, e você não entende, há muita motivação da parte de Deus, para Deus dizer para você, viu, eu posso te dar, mas não agora, porque mesmo que a pessoa, seja herdeira de tudo aquilo de Cristo, ele não entrega herança para meninos, ele espera que cresça, como ele diz lá em Gálatas capítulo 4, porque quando crescer, estará preparado para administrar aquilo, então entenda, que muitas coisas, que eu e você podemos estar, de joelhos dobrados, com sinceridade, diante de Deus pedindo, não é o momento de ser entregue, agora há coisas, que chegarão na tua vida, isso, isso é declarado, agora eu preciso entender irmãos, também outro fato, da base da oração, eu preciso entender, porque que algumas orações, não são respondidas, e Tiago diz no capítulo 4, em sua carta respondendo, ele fala assim, de onde vem essas guerras, essas discussões entre vocês, não vem por causa, dessas concorrências entre vocês, não são militância, a militância da carne, brigando contigo, pedis e não recebeis, porque pedis mal, sabe o que Tiago está falando, para a igreja em Jerusalém, vocês estão orando, e não estão recebendo, porque vocês não estão sabendo, como pedir, por quê? porque há dissensões no meio, há essas panelinhas, essas brigas, essas rixas entre vocês, e quando acontece, esse tipo de coisa, é o céu de bronze, que nós se expressamos, dessa forma, por isso que algumas orações, não são atendidas, o negócio é sério irmão, 1 Pedro 3 e 7, diz que se a harmonia, dentro do nosso lar, a minha convivência, com a minha esposa, não tiver adequado, para aquilo que a Bíblia, nos ensina a viver, como casal, também a nossa oração, é impedida, você pode ficar, a manhã inteira, orando, você pode, jejuar, misturar, a tua oração, com o jejum, não vai funcionar, por quê? por causa da briga, com a esposa, então já vou te declarar, a base de uma oração, funcionar, esteja tudo bem, dentro da tua casa, eu preciso dizer, essas verdades, porque eu não posso, vir aqui, brincar com o sentimento, de ninguém, e vir só pelo viés, de que tudo vai dar certo, se tem alguma coisa, que está dando errado, dá uma refletida lá, sabe, tem coisas, que precisam ser colocadas, em ordens, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, às vezes é alguma coisa, com o meu irmão, com a minha irmã, e às vezes não é tão sério assim, foi só apenas, uma mal interpretação, alguma coisinha, então eu preciso, colocar a minha vida em ordem, para quê? para que o meu incenso, suba, na presença do Senhor, quem recebe essa palavra, diz aleluia, Jesus, ensina sobre a oração, mas não só ensina, como nós devemos orar, e também, primeiramente, como nós não devemos orar, quando ele vai falar em Mateus, ele vai dizer, olha, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que adoram estar nas esquinas, e nas ruas, com as mãos levantadas, orando, porque eles fazem isso, para serem vistos pelos homens, eu digo para vocês, que eles já foram recompensados, Jesus começa ensinando, sobre o fundamento da oração, como não é para orar, eu não preciso, querer aparecer, irmãos, no Facebook, no Instagram, como alguém espiritual, com lágrima no olho, eu bato a minha foto, naquela hora, porque senão, eu não vou ser recompensado, para Deus, agora ele pega o princípio, de como que ele espera, que nós, os discípulos, amados de Deus, ore, se coloque, quando vocês orarem, não repitam, não façam aquelas vãs repetições, como aqueles, que repetem a mesma coisa, e pensam que serão ouvidos, os gentios fazem dessa forma, vocês não, vocês, entra no quarto, fecha a porta, e teu Deus, que está em secreto, e que vê no secreto, tem recompensado, agora pensa comigo aqui, você entra no quarto, fecha a porta, e a única coisa, que eu e você esperamos, é que Deus nos ouça, e a palavra, registrada em Mateus, diz que Deus nos, vê, o problema de Deus, está no ouvir, não querido, os ouvidos, de Deus, não estão, agravados, para aquilo, que, você vai falar, diante dele, mas já é conhecido, antes que a tua boca, se expresse, dizendo, o que você necessita, agora, Deus está, mais interessado, por aquilo, que te levou, a oração, gostei da mensagem, da Sueli aqui, irmãos, não espere, que alguma coisa, aconteça, para você, começar a orar, não espere, que algum, temor, desespero, as aflições, da vida, bate na tua porta, e entre na tua casa, para tu, começar a orar, não, que esse, que essa parte, de nós entendermos, a base da oração, nós entendemos, o seguinte, que oração, não é obrigação, oração, é privilégio, repita comigo, oração, não é obrigação, oração, é privilégio, embora, algumas situações, nos façam, buscar um pouco mais, chorar um pouco mais, abrir o nosso coração, um pouco mais, não sejam maiores, do que a noção, de nós estarmos, na presença, do Todo Poderoso, dentro dos santos, dos santos, com o nosso incenso, aceso, fumegando, e largando, um bom cheiro, diante de Deus, porque Deus, estará sondando, o nosso coração, Deus esquadrinha, o nosso coração, a nossa intenção, os motivos, e a segunda coisa, não entra nesse quarto, sem o Espírito Santo, já estará aceso, já estar queimando, dentro de você, eu estava, na igreja, da Vila Hall, pastoreando, e nós estávamos, numa visita, com a irmã Andréia, e uma irmã, me ligou, de dentro do hospital, ela estava, grávida, no seu sexto mês, se eu não me engano, e ela estava, com um sangramento, muito grande, e ela me ligou, deitada na maca, pastor, por favor, olha por mim, que eu estou, com um sangramento, muito grande, e os médicos, dizem, olha se não parar, você vai perder a criança, na mesma hora, eu disse, irmã, nós vamos orar agora, desliguei o telefone, falei para, o casal, que nós estávamos na casa, eu disse assim, irmãos, vamos se colocar de pé, e vamos dar as mãos, a irmã tal, está no hospital, lá ela está grávida, está com sangramento, e o médico disse assim, que ela corre um risco, muito grande, de perder o bebê, nós levantamos, um clamor, diante daquela mesa, com o café preparado, na mesma hora, o sangue foi estancado, o Rafael está lá, irmãos, adorando a Deus, já com 4, 5 anos, Deus sonda o nosso coração, é o nosso coração, que importa, o coração, é o centro, do nosso ser, o coração, é esse altar, que precisa estar, preparado, para servir, para servir o Senhor, com oração, não é à toa, que no grande mandamento, o Senhor ordena, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, e com todo o teu entendimento, três coisas distintas, mas que formam o todo, mas amar o Senhor, com todo o coração, é princípio, importa, como você entra no quarto, importa, como está o teu coração, importa, como este fogo, vai acender, como este fogo, está aceso, dentro do teu coração, porque, eu não posso ser enganado, eu não posso ser, viu, diante das verdades, de Deus, e isso é tão sério, irmãos, que quando Jeremias, escreve sua carta, no capítulo 29, lá no versículo 13, para aqueles judeus, que foram transportados, para a Babilônia, ele diz na carta, se buscar-me eis, me achareis, quando vocês me buscaram, estou falando de oração, quando vocês me buscaram, de todo o coração, tem mais alguém entendendo, diz amém, deixa o Espírito Santo, Davi entendeu, essa mesma forma, quando pecou com Bate-seba, e depois ele vai e compôs, um hino, lá o hino de número 51, dos salmos, no verso 10, ele disse assim, essa verdade, entendendo, que para a sua oração subir, para a sua oração ser aceita, o coração dele tinha que estar preparado, por isso que ele diz, no salmo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, o problema às vezes, não está na oração, que você faz, o problema pode estar, no coração, que você tem, sabe, Deus não está procurando o quarto, Deus está procurando você, no quarto, Deus não está procurando, um altar de acássia, revestido de ouro, Deus está procurando, um coração, aquebrantado, que se achega, adiante de Deus, com verdades, e na intensidade, desse fervor, queimando, pelo Espírito Santo, seja aceita, a tua oração, a base, da oração, aprovada, meus irmãos, é o coração, santificado, vou repetir, tem gente, tem gente aí escrevendo, a base, da oração, aprovada, é o coração, santificado, teve muitos homens, e muitas mulheres, personagens, na nossa Bíblia, que eles deixaram, ficou gravado, ficou gravado, ninguém mais vai tirar, de suas vidas, de orações, e olha, como a oração, é tão interessante, ela, a oração, irmãos, ela é que nem uma semente, você não consegue, ver a árvore, na semente, mas nós sabemos, que de uma semente, pode surgir a árvore, então não importa, o quanto você fale, o quanto você expresse, mas no potencial, que essa oração, vai causar, acredite na tua oração, não só no quarto, acredite no Deus, que responde a tua oração, eu já vi gente dizer assim, eu assim, eu gosto muito, da oração do irmão, eu acredito muito, na oração do irmão, eu não acredito, na oração do irmão, eu primeiro acredito, naquele que recebe, a nossa oração, o mais interessante, é quem recebe, a sua oração, e como ele vai responder, depois vem aquele que ora, mas é importante, nós atestarmos aqui, algumas coisas, algumas coisas importantes, desses personagens, que entraram, fazendo história, tanto na velha aliança, quanto na nova aliança, que sabiam, do valor da oração, nós temos o povo, de Israel, diante de Baal Zephon, diante do mar vermelho, diante, atrás com o faraó, ao seu norte, as pedras íngreme, ao sul, o deserto, ao leste, o mar vermelho, ao oeste, de onde eles vieram, faraós e os egípcios, todos perseguindo, e a Bíblia deixou registrado, que quando eles olharam, e viram que não era tempestade, aquele barulhão, que se fazia, aquela povardeira, que se levantava, e eles olharam, todo aquele exército, perseguindo, a primeira coisa, que o povo de Israel fez, foi clamar a Deus, só uma coisa importante, quem levou eles lá, foi Deus, foi a nuvem, que guiou, foi a nuvem, que parou, e se a nuvem, parou, para você também, mesmo que você, se sinta, nos teus apertos, o teu clamor, vai ser ouvido, a tua oração, vai ser ouvida, e você vai ser respondido, é que nós não gostamos, dos apertos, mas os apertos, revelam, a essência, da nossa oração, as orações, mais verdadeiras, são aquelas, que são ditas, em apertos, em tribulação, foi na tribulação, que nós temos, os mais belos, hinos e poesia, foi em nossas tribulações, que revelações, vieram do céu, deixa eu contar, esse negócio para vocês, 2011, eu estava desempregado, estava na itinerância, e eu recebi um convite, para pregar, aqui em Nova Trembro, e eu comecei a orar, para mim, estar nesse final de semana, ali com os irmãos, irmãos, foi uma coisa assim, que marcou meu ministério, porque durante aquela semana, na oração, Deus me revelou, a rua, aonde meu irmão morava, Deus me revelou, a palavra que eu deveria pregar, Deus me revelou, que haveria, uma irmã loira, pense comigo irmã, uma irmã loira, no meio do culto, que tinha uma chamada missionária, e Deus me revelou, que eu ia ser o pregador, daquele lugar, pois cheguei lá, naquele lugar, antes do trabalho, o melhor foi na quinta-feira, e cheguei nesta quinta-feira, lá com o meu irmão, e o meu irmão disse, só vou te mostrar ali, a outra igreja e tal, nós vamos visitar, e o rapaz apresentou, o dirigente apresentou, quem iria estar ministrando, e ele deu para mim, cantar um hino, eu cantei um hino, e sentei, e perguntei para o Espírito Santo, ué, você tinha me falado, que eu ia pregar, na mesma hora, o dirigente levantou, ele disse, tu prega, eu disse prego, tu prega para nós hoje, já tinha sido apresentado, o pregador, eu disse, prego, irmão, já tomei o microfone, para pegar, o CD não rodou, eu olhei por toda a igreja, atrás da Andréia, estava a irmã, e eu disse, irmã, lá, se coloque de pé, Jesus me revelou, que você tem uma chamada, irmão, caiu um poder, naquela igreja, tão maravilhoso, eu cheguei na casa do meu irmão, olhamos na placa, da rua, 20 réis, eu nunca tinha visto, esse nome, e eu falei para a Andréia, durante a descida da serra, que nós estávamos vindo, deixa eu te contar outra coisa, cidade de caçador, pastor Cláudio, me chamou para conversar com ele, na sexta-feira, eu tinha ido em um culto, e uma irmã falou para nós, conte na tua mão, numa mão, quantos dias, você ainda vai ficar na necessidade, tenho um propósito contigo, vou te tirar desse lugar, na sexta-feira, quarta-feira, eu estava no escritório, com o pastor Cláudio, dizendo, eu fiquei sabendo a respeito de você, queria te convidar, para você vir trabalhar com nós, e eu ainda, tive que bancar um pouquinho, eu disse, pastor, o senhor me dá os dias, para mim orar, ele claro, quantos dias, você precisa, uns dez dias, mas eu já sabia, que Deus estava, pastor Cláudio, não sabe disso, mas naquele final de semana, pastor, eu fui pregar no Monte Sião, a igreja perto da sede, o irmão Edinho, cuidava de lá, veio um casal de Criciúma, que subiu, e foi congregar, naquele dia especificamente, era um congresso de missão, e no domingo, nós tínhamos encerrado, foi uma benção de Deus, só que no domingo, de meio dia, nós estávamos na mesa, com a minha esposa, e nós estávamos lá, cortando uma melancia, comendo e tal, e Deus, e a Andréia falou assim, sabe amor, eu sei que Deus, tem algo com nós, eu só queria saber, como é que Ele vai fazer, e fomos para o culto, a noite, e preguei a mensagem de Deus, foi uma benção de Deus, queridos, e quando terminou o culto, essa irmã, que havia vindo, da cidade de Criciúma, eu não lembro mais o nome dela, ela chegou, abraçou a Andréia, no corredor, e deu uma rachada, de língua estranha, e disse, hoje tu falaste, na tua mesa, como é que eu vou fazer a obra, minha filha, tenho tudo preparado, segura aí, no outro final de semana, eu subi para Jaguaraíva, norte aqui do Paraná, para cima de Ponta Grossa, 40 quilômetros, de estrada de chão, para pregar na Assembleia de Deus, lá, Congresso de Círculo de Oração, então Andréia, aproveitava e vendia umas saias, e, nós chegamos no sábado de manhã, no sábado de tarde, ela explicou, a irmã disse, não, vou te levar aí, na casa das vizinhas, para tu mostrar as saias, e o pastor Cláudio, esperando a nossa resposta, foi na casa de uma irmã, lá, e a irmã olhou uma, olhou outra, e disse, mas olha filha, eu só tenho um cheque, não tenho dinheiro, não vai estar para nós fazer negócio hoje, vai ficar para outra vez, e tal, e Andréia disse, então vamos fazer uma oração, olha como é que uma oração, tem esse valor, esse poder extraordinário, de ligar nós com o céu, na mesma hora, a irmã foi tomada, e disse para minha esposa, sou eu, que estou levando vocês, para esta cidade, sou eu, que abri essa porta, entrai por ela, porque sou eu, que vos levo, uma oração, uma oração, semana retrasada, o que é o poder, de uma oração, eu tinha comido alguma coisa, me deixou intoxicado, vim aqui para a quarta-feira, da nossa, e nós estávamos reunidos aqui, no jejum, na oração, e chegou o meio dia, e eu não estava bem, eu fui explicar ao pastor Cláudio, pastor eu não estou bem, eu comi alguma coisa, que me deixou muito mal, e eu vou ter que ir para casa, o pastor não, tudo bem, está liberado, eu só queria que o pastor, fizesse uma oração, e os meus pastores, o pastor Cláudio, a pastora Gisela, oraram por mim, eu levantei daqui irmãos, e na direção da minha casa, eu fui sentindo um alívio, até chegar lá, acredite, no poder da oração, naquilo que Deus pode fazer, através da tua vida, e na vida, através da vida do teu irmão, a oração tem tanto valor, que ela foi usada, tanto por povo de Israel, quanto Abraão, intercedendo por Sodoma e Gomorra, o Sansão entre as colunas, pedindo uma segunda chance, e Deus ouvindo a oração dele, o mesmo rei Davi, pedindo que Deus lhe desse estratégia, diante das guerras, dos combates, que teria que, que iria, que lutar, e ele queria ter êxito, então Deus dizia para ele, quando ele se colocava na oração, vai, faz assim, assado, e você vai ter êxito, voltava, e agora Senhor, não é o mesmo jeito, agora vai para o outro lado Davi, e Deus guiava, irmãos, tem um registro de Paulo, na carta aos Romanos, dizendo assim, que todos os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo, 8,14, eu quero entender, que nós somos guiados na oração, nós somos guiados, para orar dentro da vontade de Deus, ore até a tua vontade, se dissipar, e você compreender, a vontade de Deus, na oração, quando você estiver, na vontade de Deus, na oração, tudo vai começar, a fluir, agora, se nós somos, a extensão do reino, irmãos, aqui na terra, como embaixadores, tudo começa na oração, algumas coisas, acontecem na oração, outras coisas, começam depois da oração, alguma, eu vou repetir, algumas coisas, acontecem na oração, outras coisas, vão começar, depois, da oração, por isso, é tão importante, porquê que nós devemos orar? primeira coisa, porque Jesus, o Filho de Deus, unigênito, Filho perfeito, é o padrão, daquele que ora, Jesus Cristo, Filho de Deus, é o padrão, para nós, é o exemplo, para nós, que usou, lembra da multiplicação, de pães? foi orando, que o milagre aconteceu, lembram, do Lázaro, sendo ressuscitado, foi fazendo uma oração, que o milagre aconteceu, foi orando, que no Getsemane, ele aceitou, o cálice da ira de Deus, foi orando, que diante da cruz, e diante daqueles, que o prenderam na cruz, ele liberou, uma palavra de perdão, dizendo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, o que estão fazendo, poderia falar aqui, de Ananias, e Deus dando para ele, uma situação, um propósito, para ir até a casa de Judas, aonde está Saulo de Tarso, para ele orar por Saulo, porque Saulo seria, um vaso escolhido, na mão de Deus, nós poderíamos falar aqui, também, de outras situações, da igreja orando, Pedro preso, e as portas se abrindo, e a igreja permaneceu orando, irmão, acredite, naquilo que vai acontecer, com a tua oração, agora eu quero deixar, três exemplos, aqui para vocês, porque, tem algumas situações, que acontecem na nossa vida, irmãos, que, a gente até, fica intrigado, porque parece, que a gente ora, e não é respondido, e, Paulo deixou registrada, a carta, de Romanos, do capítulo 8, 26, ele disse assim, da mesma forma, que o Espírito, nos ajuda, em nossas fraquezas, pois não sabemos, como orar, Paulo se coloca, no meio, o fato, de você saber falar, não significa, que você sabe pedir, considerando, que Deus vai aceitar, mas ele diz assim, mas o próprio Espírito, intercede por nós, com gemidos, inexprimíveis, e aquele, que sonda os corações, com essa intenção, do Espírito, porque o Espírito, intercede, pelos santos, de acordo, com a vontade, de Deus, eu queria, terminar, a minha, pregação, nessa noite, falando de três exemplos, que eu acho, fantástico, na vida, o primeiro deles, é a oração de Ana, a mãe de Samuel, em certa feita, diante de Siló, aonde estava a arca, ela fez uma oração, Deus aprovou, a sua oração, aprovou o voto, que ela fez, e aprovou, aquilo que Eli disse, porque Eli, teve primeiramente, ela por embriagada, aí ela falou, Senhor, eu não estou embriagada, eu não sou filha de Belial, eu estava aqui, derramando a minha alma, perante o Senhor, orando de todo o meu coração, Eli, e eu estava pedindo, um filho, para Deus, porque eu fiz um voto, para Deus, aí Eli, libera uma frase, dizendo assim, que o Deus de Israel, te conceda, a tua petição, sabe irmãos, não é pecado, você pedir ajuda, em oração, mas é muito miserável, da nossa parte, querer lançar, essa responsabilidade, nos ombros, de outro alguém, porque você mesmo, tem direito, e privilégio, de entrar no Santo dos Santos, mas algumas coisas, em nossa vida, se fará notório, será muito importante, que você chame, mais gente, para lutar contigo, por causa do propósito, tem certas horas, em nossas vidas, certos momentos, que eu vou precisar, de uma mão, sobre a minha cabeça, dirigindo uma palavra, de oração, e Deus vai se manifestar, porquê pastor? Porque se dois na terra, concordarem, acerca de qualquer coisa, aleluia, será ligado no céu, Deus gosta, desta unidade, ele estava tudo errado, irmãos, mas naquele dia, Deus usou ele, atribua o fato, de que eu e você, não podemos ser ilhas, nós precisamos, um dos outros, a mandamentos, orar um pelos outros, amar uns aos outros, colocar nessa oração, agora sim, eu vou te falar uma coisa, não faça, um pacotão, da oração, Jesus abençoa a igreja, abençoa todos, lá em casa, não é isso, que Deus quer, quando a Ana, orou, ela disse assim, eu quero um filho, eu não gero, o problema, não é Penina, e o problema, não é o meu marido, e o problema, não são os filhos, de Penina, o problema, não é ninguém, o problema, está em mim, eu quero um filho, Senhor, e se o Senhor, me dar o filho, eu faço um voto, vou dá-lo, porque eu sou filha de Levita, sou mulher de Levita, sou filha, sou descendente dos sacerdotes, então, meu primeiro filho, será teu Senhor, e ela fez uma entrega, que agradou o Senhor, a tua oração, tem que estar, nesse envolvimento, que agrada a Deus, às vezes, é preciso, fazer um voto, diante de Deus, mas se votares, tenha pressa, em cumprir, os teus votos, o segundo exemplo, que eu pego de oração, já vou encerrar, é o de Jonas, Jonas, na sua desobediência, foi engolido pelo peixe, no ventre do peixe, ele disse, eu fiz uma oração, e a minha oração, foi ouvida, ele orou ao Senhor, com a cabeça cheia de algas, eu não quero nem pensar, o que significa, estar diante, do ventre do peixe, irmão, não quero nem pensar, naquela cena, mas ele foi parar lá, por desobediência, mas ele fez uma oração, e presta atenção, no capítulo 2, versículo 10, deixa registrado, que Deus não responde, para Jonas, a oração que ele fez, mas Deus fala, para o peixe, e a palavra diz, falou Deus, para o peixe, e o peixe, foi até a praia, e vomitou o Jonas, tem orações, que eu e você, vamos fazer, que não vai vir, uma resposta, diretamente, na pregação, ou por profeta, nem no monte, nem na igreja, nem nas nossas campanhas, mas algumas coisas, ao nosso redor, vão começar a se mover, porque você, orou, fica de pé querido, ore um pouco mais, ore um pouco mais, Deus está procurando você, naquele quarto, e o Espírito Santo, me revelou na oração, essa semana, dizendo, diga para a minha igreja, que eu estou procurando, os meus filhos, no quarto, no secreto, eu não estou procurando, palavras, eu estou procurando, pessoas com fé, adoradores com fé, não há irmãos, não há, uma tabelinha, de mágica, para ser seguida, a oração, é a única coisa, que vai para o céu, a Bíblia, que nós carregamos aqui, não vai para lá irmão, agora, falar com Deus, vai continuar lá no céu, começou lá na eternidade, e vai até o fim, então, começa a orar, um pouquinho mais, esse ano, se coloque um pouco mais, na oração, faça uma oração comigo, eu vim aqui irmãos, no propósito, de deixá-lo insatisfeito, não comigo, com você, que você assuma, o lugar que você está, e diga para Jesus, Senhor Jesus, eu sei, que há um nível de oração, que eu ainda não alcancei, há níveis de oração, que eu preciso chegar, e eu não quero mais, esta vida, que eu tive em 2020, eu quero uma vida nova, eu quero uma intimidade nova, eu quero algo mais forte contigo, Pai soberano, diante da tua grandeza, diante da tua misericórdia, quem somos nós, a não ser vasos de barro, Pai, tão grande é o teu senhorio, tão grande é o teu poder, o teu amor, como poderemos medir, Senhor, de permitir seres, tão pequenos, como nós, nos achegarmos, diante da tua santidade, diante do teu poder, Pai, e sermos ouvidos, Senhor, há orações, sendo feitas, nesse lugar, e nesse momento, aqui, com certos, Pai, propósitos, sendo renovados, para estarem mais, na sua presença, e eu quero que o Espírito Santo, nos guie, dentro da sua vontade, e estabeleça, teu plano, em nossas vidas, nesse ano, em o nome de Jesus, seja abençoado, se você toma posse, adore o Senhor, Nesses doze dias, Deus quer nos levar, a um novo tempo, de reflexão, de meditação, tivemos um tempo, em que coisas, se substituem rapidamente, mas as bases, nunca poderão ser substituídas, Jesus veio para trazer, a base, não o teto, pois nosso teto, é o céu, mas só chegaremos ao céu, se não esquecermos, onde estão as nossas bases, veja esse tempo, como profético, para que, possamos voltar as bases, onde tudo começa, o teto, o teto, não o teto, se não esqueceram, A CIDADE NO BRASIL